Maguari 1, Esporte Clube do Recife, também 1, na noite desta última quarta-feira, na cidade de Bonito, tá? Esta que é a segunda rodada do Campeonato Pernambucano e foi, e marcou, né, a estreia do Esporte Clube do Recife. Esporte esse que deveria ter feito a sua estreia contra a equipe do Ibis, mas o jogo foi adiado e ainda não tem uma data pra ser realizado, tá? Muito bem, na noite desta última quarta-feira, Maguari 1, Esporte Clube do Recife, também 1, um show de horrores, tá, galera? Um show de horrores por parte do adversário, que fez muita cera, principalmente o goleiro aí, Chapa, né? Essa figura aqui, grande Chapa, que quando tocava na bola, a torcida ia ao delírio, e aqui pra nós, né? Como é que o Esporte só fez um gol no Chapa, pô? Vamos ser sinceros, tá? Enfim, vamos melhorar a Chapa. Mas o Chapa não tem culpa, né? Culpa mesmo tem a equipe do Esporte Clube do Recife, que não jogou absolutamente nada, pessoal, tá? Ok, um outro lance aí de mais objetividade, como foi o caso do gol, não é? Gol com a dupla do Fortaleza, Matheus Vargas, que deu a bola pro Edinho, pro Edinho empatar o jogo. Mas tirando isso, galera, um jogo muito fraco da equipe do Esporte Clube do Recife, que ainda insiste com o Thiago Lopes. Thiago Lopes que perdeu um gol na cara do goleiro, uma recuada que ele deu, certo? Pegou mal na bola, e antes disso, deu uma cabeçada que o Chapa também defendeu, né? É um jogador a menos, cara. Sinceramente, eu não entendo porque os treinadores que treinam o Esporte insistem com o Thiago Lopes, cara. É algo impressionante. Vamos falar sobre esse jogo depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Como eu já informei aqui em outros vídeos, eu tô aqui oscilando aí, né, este formato aqui, que é o formato mais tradicional do canal, com outro formato mais fechadinho, sendo gravado pela minha webcam. Eu sei que algumas pessoas não estão gostando muito do outro formato, mas é necessário testar esses dois formatos, tá, galera? Porque o outro formato me permite trazer vídeos com mais rapidez para vocês, e tempo é dinheiro no YouTube, tá, pessoal? Portanto, eu tô tentando fazer isso pra trazer o mais rápido possível vídeos pra vocês. Afinal de contas, este canal aqui tem que cobrir jogos do Bahia, jogos do Vasco, jogos do Esporte, jogos do Fortaleza. São quatro equipes pra gente cobrir diariamente. Portanto, temos que ter um pouco mais de rapidez na entrega dos vídeos para vocês. Porque vocês sabem, aqui são quatro, cinco, seis vídeos todos os dias, de domingo a domingo. É um trabalho muito árduo. E peço a vocês que tenham um pouco mais de paciência, porque o outro formato, eu sei que tá dando aí alguns probleminhas, né, com o som principalmente, vai melhorar, galera, vai melhorar. Por enquanto, você continua aqui apoiando o Nerd Rubro Negro Esporte, tá? E a gente vai ficar oscilando. Um videozinho vai sair no outro formato, outro videozinho sai nesse formato. Talvez tenha um dia que seja só nesse formato, outro dia que seja só no outro formato. Vai fazer parte do canal, mas a gente vai melhorar, tá? Ó, olha só. Eu tava vendo aqui uma mensagem aqui no canal de um... Possivelmente ele é inscrito aqui no canal, né, que é o Samuel Souza, que é essa mensagem aqui, ó. Que ele escreveu o seguinte. Tá gostando do Vargas? Uma pergunta, né? Como vocês têm mais patrimônio, leva mais refugos da gente? E sabe o que foi que aconteceu? Os refugos do Fortaleza fizeram isso. Uma excelente enfiada de bola do Vargas para o golfe. O gol do Edinho. Edinho esse que foi um jogador lúcido no ataque do Esporte nessa última noite. Se é que a gente pode dizer isso, né? Claro que o Edinho também não fez uma grande partida, mas ele se movimentou. E outra, melhor do que Kaique ele é, cara. Não tenho dúvida nenhuma disso, tá? É outro jogador, Kaique, junto com o Thiago Lopes, que a gente tem que engolir esses caras até o fim de contrato pra sempre. Porque eles não pedem pra sair, não, pô. Eles não pedem pra sair. O Kaique podia chegar no Esporte e dizer, olha, Esporte, vamos entrar aqui num acordo. Eu sei que eu tenho mais um ano de contrato aí com vocês, né? 2023 todo. Mas vamos entrar aqui num acordo? Eu vou pro outro lado. Não. Ele ficou no Esporte. E o Esporte, quebrado, vai mandar embora como, né? Senão tem que indenizar o ano do rapaz, né? Um ano de contrato. Feliz foi aquele que deu a Kaique, sei lá, 3 anos de contrato, 20, 200 anos de contrato com o Esporte. E a gente ainda tem que ficar com o cidadão mais um ano, né? Perdeu um gol na cara do Chapa. O goleirão Chapa, meu amigo. Perdeu um gol na cara. Ele, ao invés de desviar do goleiro, o Chapa saiu assim. A bola bateu aqui. Como é que o cara não faz um gol na cara de um goleiro, pô? Um goleiro como o Chapa, meu. Desculpa, né? Vamos ser sinceros, pô. Como é que o Esporte só faz um gol no Chapa, pô? Com todo respeito ao Chapa, tá? Mas eu acredito que não seja um profissional de futebol. Ele deve ter outro trabalho, alguma coisa. Porque tá um pouco pesadinho pra um goleiro, né? Enfim, cara, tem que ser criticado, né? Mas tudo bem, faz parte. Quem tinha que ganhar o jogo mesmo, quem tinha que ganhar, era a equipe do Esporte Clube do Recife e não conseguiu vencer o Maguari. Se não me engano, esse mesmo Maguari perdeu na estreia do campeonato, né? E quase arruma uma vitória contra o Esporte, um dos favoritos a ganhar o campeonato, pessoal. Pelo amor de Deus, o Esporte tem que ganhar esse campeonato com os pés nas costas. É a maior folha, tem o melhor elenco, é o maior clube. É o clube que tem mais títulos. Não dá pra empatar com o Maguari. Por outro lado, a gente fica se pensando. Calma, Linense. Não estreou o Wagner Love, não estreou um monte de gente ainda, né? Tem um monte de gente que no Jorginho também não jogou. Tem uma galera grande que ainda falta jogar. Além disso, o primeiro jogo do campeonato, a turma tá um pouco dura ainda, né? A gente já não joga desde antes da cota. Tem aí, sei lá, um mês e meio. Quase dois, acho eu, que o Esporte não joga futebol. Então, realmente, tem que ter calma mesmo e torcer pra que os próximos jogos do Esporte a equipe melhore, né? Agora, a equipe do Maguari, pelo amor de Deus, pô. Pegava na bola, caiu no chão. Chapa caiu no chão umas 500 vezes, nitidamente fazendo cera. Tanto é que tomou o cartão amarelo do juiz de campo. Muito complicado, né? Tiago Lopes, não, meu amigo. Pelo amor de Deus. E outro, não tinha ninguém melhor pra meter no jogo, não, em vez do Kaique como titular. Eu espero, eu espero que depois de hoje o Kaique nunca mais volte, nunca mais seja titular. Porque, pra quem não lembra, Kaique terminou o ano passado sem jogar. Sumiu, de repente sumiu, arrumaram pra ele uma contusão, machucado. Ele sumiu, não voltou mais. Não voltou mais. O Búfalo foi outro que sumiu, mas Búfalo e Jade, a gente já sabia, né? Por ruindade mesmo. Kaique, não, machucou. Aí, de repente, o cara aparece hoje no primeiro jogo do campeonato. Pra mim, nitidamente, tirado ele de cena o ano passado, ele tava queimado com a torcida, pô. Esperaram passar a Copa do Mundo, esperaram passar a pré-temporada pra jogar o cara de novo. E ele fazia raiva a gente. Perdeu um gol que nem eu perdia na frente do Chapa, pô. Pelo amor de Deus. Ele e Tiago Lopes. Por coincidência, né? Aliás, coincidência, nada. Os dois piores jogadores do elenco do esporte perderam cada um um gol na frente do goleiro, pô. Na frente do goleiro. Olha, se fosse um goleiro de seleção mundial, não poderia perder esses dois gols. Imagina o goleiro do Maguari, entende? Pô, galera. Pelo amor de Deus. Assim não dá pra ser feliz, não, pô. Agora, outra coisa. Que diferença de transmissão, hein? Antes desse jogo do esporte, eu vi através da TV Bahia, uma transmissão da TV, da Pública do Bahia TVE. E, de repente, você vê uma transmissão dessa do Campeonato Pernambucano. Que qualidade, hein? Que coisa impressionante. O narrador e o comentarista se equivocaram várias vezes durante a transmissão. Ai, Senhor. Quem era Pernambuco, né, cara? Quem era o futebol pernambucano? Acabaram com o futebol pernambucano de uma maneira que nem pra transmitir o jogo os caras sabem mais. Nem transmitir o jogo os caras sabem mais, pô. Pelo amor de Deus, cara. Enfim, primeiro jogo do ano, começou o aperreio, Maguari 1, Esporte Clube do Recife também 1. Tem tempo pra reverter isso? Tem tempo. Mas a gente já tá aguardando o que vem por aí, né? Torcida do Esporte, já sabe, né? O que vem por aí, se não der a volta nisso rapidinho, vai ser mais um ano de sofrimento. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui teu comentário, tá? E, ó, compartilha os nossos vídeos pra ver se a gente, neste ano, vamos ver se a gente chega aí a 100 mil inscritos. Aqui são vídeos todos os dias. Tchau, galera! Tchau, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!